E o golpista, sorriso no rosto, uma grande simpatia. Olha a Tatiane, você desconfiaria dessa mulher? Vem 2017, 2017 foi tirando o dinheiro da conta de todos os amigos dela. 2018 é a mesma coisa, 2019, e já estamos em 2023 e continua existindo amigo, ou ex-amigo, né? Que por onde ela passa, ela vai lá, conquista, vai, fala. São as acusações contra ela. Ganhou a confiança com esse sorriso, que é a arma que ela tem, aí vem o golpe. Só que ela sempre tem uma conversa, não é que ela pega o dinheiro de qualquer jeito, ela tem um jeito de convencer a pessoa, que quando você percebeu, já foram até as calças. Põe a reportagem no ar. Em 2015, essa vítima conheceu Tatiane de Souza Oliveira. Eles trabalhavam em uma mesma empresa. Em 2016, abriram uma sociedade de marketing que chegou a ter espaço físico, na Zona Sul de São Paulo. Juntos, eles empregaram três funcionários e fecharam bons contratos. Os negócios iam bem, até Tatiane pedir ao sócio 30 mil reais para que a empresa investisse em um cliente. A promessa era de um ótimo retorno. Ela pegou esse dinheiro e aí então ela desapareceu. A vida da vítima virou de cabeça para baixo. Eu vendi o meu apartamento para poder quitar essa dívida no banco e dormir tranquilamente. Em 2021, com a ajuda desta advogada, a vítima entrou com um processo para desmanchar a sociedade com Tatiane. Em maio deste ano, a sentença a favor da vítima saiu. Quando a pessoa está envolvida numa sociedade com outra pessoa que é estelionatária, ela corre um terrível risco, porque o patrimônio dela está em jogo. Em um evento, esse músico conheceu Tatiane. Nos meses seguintes, ela apresentou pessoas do meio, deu contatos para o cantor deslanchar. Passou confiança à próxima vítima. No meio do ano passado, ela propôs a ele investir em uma grande ação de marketing para uma empresa conhecida do ramo de tintas. Ele cobrou o retorno do investimento, que nunca veio. Já entrou com ação de cobrança contra Tatiane. No mesmo papinho, essa outra vítima caiu. Teria um retorno de 70% do investimento na ação de marketing que ela dizia estar fazendo. Não fez contrato porque há 10 anos conhece Tatiane. Os dois trabalharam juntos e desenvolveram uma amizade. Fez mais de 10 depósitos para Tatiane, totalizando quase 35 mil reais. O advogado já entrou com a ação cível para reaver o dinheiro e criminal por estelionato. É uma estelionatária de profissão mesmo, muito ardilosa. Consegue convencer as pessoas, por mais que sejam instruídas, pessoas com ensino superior. E mesmo assim, ela consegue ludibriar, inclusive utilizando da confiança. Tatiane age de uma mesma maneira. Promete investimento em uma grande oportunidade, recebe dinheiro e desaparece. Ela muda o telefone muito fácil. Ela consegue informações privilegiadas. São três processos cíveis e um criminal contra a acusada. Os advogados e as vítimas conseguiram levantar inúmeros telefones e endereços relacionados à Tatiane. A gente vai tentar contato, o posicionamento. Nenhum dos quatro telefones que constam no nome dela, existem. As vítimas acham que mais pessoas foram enganadas por Tatiane. Acreditam que a justiça será feita. E que ela pague por todos os crimes que ela cometeu. E todas as formas possíveis que a lei possa caber a ela. A empresa do ramo de tintas que foi citada diz que desconhece qualquer tipo de proposta de investimento. E que lamenta o ocorrido e repudia o uso indevido da marca. Está aí. Essa é a mulher sendo acusada por muitos amigos. Essa reportagem é importante até para ajudar outras pessoas a não caírem na mesma história. E a mulher sendo acusada por muitos amigos. E dará uma editora para ajudar outras pessoas a fazer outras pessoas a entender aquele tipo.